Sejam bem-vindos ao Volcano Bay, o parque aquático da Universal e, pra mim, o melhor parque aquático de Orlando. Me diverti muito por lá e nesse vídeo mostro tudo que eu fiz em um dia, então vem comigo! Tô começando o meu dia aqui, eu estou hospedada em um dos resorts da Universal, Universal Cabana Bay Beach Resort, que é um hotel, gente, vou mostrar pra vocês. Aqui tá o meu quarto e olha isso, de frente aqui pro parque Volcano Bay, o parque aquático da Universal, que é pra onde estamos indo agora. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês um pouquinho, esse é o nosso hotel, o Cabana Bay. Olha que delícia, ele é todo temático de praia e tem areia, ali é areia de verdade, ó, onde ficam as espreguiçadeiras. E vou aproveitar pra mostrar nesse vídeo, né, pra quem não entendeu nada, eu estive aqui em Orlando em setembro do ano passado, fiz uma série de vídeos aqui pro canal e agora eu estou de volta em Orlando, a convite da Universal pra curtir aqui os parques. Mas como já tinha vlogs aqui, tanto da Universal Studios quanto do Islands of Adventure, dessa vez eu acabei não fazendo. Então vou trazer aqui uma novidade nesse canal, parques aquáticos aqui em Orlando, é a primeira vez que eu gravo aqui pro canal. Volcano Bay dizem que é um dos melhores, então eu tô super animada pra compartilhar tudo com vocês. E agora eu estou indo aqui tomar um cafezinho da manhã, aqui no meu hotel, e depois vou me encaminhar lá pro parque aquático. O parque aquático ele abre às 10 horas, já são 10 horas, mas hoje tá um pouquinho frio, a gente tá em março, então eu espero que aí ao longo do dia o sol apareça, apareça não, né, já tem sol, mas que o sol dê uma esquentadinha e dê pra curtir bastante. Ó gente, peguei aqui um copinho com açaí, morango e granola. Aqui no hotel tem várias opções, aí tem sanduíche, croissant, bacon, panquecas, ovos, e aqui tem uma parte mais saudável, então eles começaram de ir com açaizinho. Café da manhã tomado, tô terminando meu suquinho aqui, e agora simplesmente estamos indo a pé pro parque, gente. Maravilhoso esse hotel. Pra quem for nesse parque aquático e tiver em dúvida em qual hotel ficar, aqui vale a pena demais. Ó, a gente tem essa passagemzinha aqui, não sei direito aonde é, pra cá será? Enfim, gente, estamos indo para o parque a pé. E chegamos! Uhul! Gente, esse parque é muito lindo, ele é todo meio vibes Hawái, assim, musiquinhas de hula-hula. Estamos aqui agora na parte da entrada, onde a gente vai apresentar os ingressos. Olha isso, gente, a gente recebe esse reloginho, ele é todo tecnológico, e aí pelo que eu saiba, aqui a gente consegue entrar na fila dos brinquedos, e ele apita assim que estiver na nossa vez, tem várias funções legais, vou descobrir melhor e já venho contar pra vocês como funciona. Gente, é isso mesmo. Esse reloginho aqui, essa pulseirinha, na verdade, funciona como as filas. Então você, na frente de cada atração tem um totem, você coloca ali a pulseirinha e você entra na fila pra não ter que ficar parado esperando o brinquedo. Gente, eu achei isso incrível, genial. Então assim, ah, vai dizer, ah, você vai poder voltar em 30 minutos. Então nesse meio tempo você pode ir pra piscina, você pode ir pro rio lento, rio rápido, fica só curtindo. A hora que for a sua vez de ir na atração, a pulseirinha vai te avisar e você vai lá e entra. Gente, incrível, incrível. Todos os parques aquáticos deveriam ter essa tecnologia. Um bom dia que estamos tendo. E aqui no vulcão, gente, olha isso. Tá vendo isso aqui? É um toboágua transparente que você desce ali, no vulcão. Só que, gente, ele é absurdamente radical. Ele é daqueles que, assim, o chão abre e você despenca. Vou tentar inserir aqui na tela como funciona esse brinquedo, pra vocês terem uma noção. Porque, olha, esse eu acho que não vai ter coragem pra ir não, viu? Não, não vai ter coragem pra ir não, viu? Simplesmente nos estabelecemos aqui nessas cabanas, gente. Ah, eu dou um tigre nessa viagem. A gente vai ficar nesse espaço aqui, ter como base pra deixar nossas coisas. E simplesmente estamos numa cabana aqui na cobertura do negócio, podemos dizer assim. Com essa vista pro vulcão. Gente, sério, que coisa mais maravilhosa. E aí aqui é um espaço que você pode reservar, né, pro seu grupo, enfim, um valor à parte, ó. Aí aqui tem esse armarinho que já colocamos nossas coisas. Tem várias toalhinhas aqui. E aqui nessa parte desse armarinho fica esse frigobar com águas. E aí a gente consegue pegar, tá liberado. E pra cá eu já coloquei meu suquinho do café da manhã que sobrou. E eu trouxe lá do hotel. E olha que legal o que tem nessas cabanas. Tem esses tóteis que a gente consegue ver. As atrações, fazer pedido de comida, bebidas, ver o mapa do parque. Por exemplo, aqui a gente consegue ver a lista de todas as atrações, o tempo de espera de cada uma. E entrar na fila através do nosso reloginho, né, o tapo-tapo, é só colocar aqui e reservar a atração que a gente quer ir. Gente, bora pra primeira atração! Boa! Eu estou indo pela primeira vez na vida numa montanha russa aquática, gente. Bora, vai ser incrível! Partiu! Uhul! E eis mais uma tecnologia incrível desse parque. Tem esses esguichozinhos de água na lateral que deixa o chão sempre molhado. Então em dias que está muito calor e sabe que o chão esquenta e você fica queimando o pé? Aqui não tem isso, porque eles mantêm o chão sempre molhado e aí fica super agradável pra andar. Gente, sério, esse parque é perfeito, apenas. Ó, e na entrada das atrações tem essas cestinhas aqui, ó, que a gente consegue deixar nossos pertences, porque não pode levar nada. Então a gente deixa tudo aqui, aqui é seguro, ninguém mexe, saindo a gente pode pegar as coisas. Gente, foi sensacional, sensacional. Minha primeira montanha russa aquática da vida. Ela é muito boa. Quem sentar na primeira, como eu, se prepare que vem bastante água no olho. Mas sério, tem umas quedinhas assim, maravilhosas, maravilhosas, muito bom. Não pode filmar, na verdade eu não vou poder filmar nenhuma atração aqui do parque, por questão de segurança, eles não permitem. Mas eu vou tentar conseguir com a galera da Universal algumas imagens de como são essas atrações. E aí eu vou inserindo aqui ao longo do vídeo pra vocês terem uma noção de como que é. Próxima atração nós vamos nessa aqui, que é uma boia. Dá pra ir até seis pessoas, então a gente tá com uma galera aqui, vai ser muito bom. Bora! Acabamos de ir nos dois brinquedos da boia, são dois. Lá o azul, aqui o verde. Gente, é maravilhoso, eu amo esses brinquedos que vai de galera, é muito divertido. Não pode filmar, infelizmente, mas eu vou filmar aqui a saidinha pra vocês. Meu Deus, a galera virou. Ai, é sensacional, sério, é muito bom. Tchau, tchau, tchau. Simplesmente entrando dentro do vulcão. Olha que lindo que é aqui, gente, meu Deus. Tchau, tchau, tchau. E gente, aqui no parque tem vários só. Não tem diferença, então... Olha que legal! Sai o peito! Vamos lá! Gente, aqui é a saída dos brinquedos que despencam lá de cima do vulcão que é aquele que o chão abre e a pessoa despenca Eu quero ver se eu filmo alguém saindo desorientado pra vocês verem Ai, muito bom! Eu queria ter coragem pra ir, mas não sei se vai rolar Vai! Depoimento! Depoimento! É muito doido! O pior parte é ir lá porque você vai ouvindo o alçapão abrir e fica bum! Aí a galera vai desistindo, vai desistindo Aí quando você chega lá você tem que cruzar a perna assim e colocar a mão aqui e você fica lá e demora muito pra cair Aí começa um tombo Aí você fica muito nervoso Mas depois que abre, é muito tranquilo É tipo, é muito tranquilo Tá, o chão abre e tu cai? É, o chão abre e tu cai de ver Aí tipo, na hora, vem uma bagaça Aí depois... Vem muita água na cara assim? Ah, então Logo no final começa a vir água na cara assim Mas de boa, não afoguei nem nada Mas eu achei que ia ser mais frio na barriga Não ter frio na barriga A pior parte é a expectativa de você cair Mas depois que você cai, é só UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Aí galera Depois desse depoimento Acho que definitivamente eu não irei Será? Eu ia falar que eu não tô entendo Eu não tô entendo Ai meu Deus Será? E Camila também E Fernanda também Eu tô pensando aqui Ah, não sei Vamos ver Até o final do dia eu decido se eu vou Ó, ao longo dos parques tem vários esses kioskizinhos Com lanches Pra lá tem kioskiz veneno protetor solar Várias coisas Gente, muito engraçado A gente vai andando E esses esguichos da água vovindo no nosso pé Aqui ó No chão sempre molhado Ó gente, mostrar aqui o cardápio pra vocês Aqui nessa parte tem os drinks Eles tem valor de R$16,50 E vem com o copo de souvenir Que você pode levar depois Olha que lindo Acho que eu vou pedir esse aqui ó Room Punch Eu amo Aí aqui atrás Tem também opções de cerveja Doze dólares Aí tem vários tipos Pra cá tem na lata também Mas é isso gente Eu vou no drink Olha só isso Maravilhoso Pausa nos brinquedos Porque a fome bateu gente Olha que lindo Eu pedi aquele drink que vem com o copo Sabe? Esse aqui é um punch Muito bom E pedi uma pizza Gente, olha o tamanho da pizza É o tamanho da pizza Apenas o tamanho da pizza E aí ela veio acompanhando Uma batatinha frita Nem sabia que vinha batata junto com a pizza E é pra ser no formato de uma prancha de surf Gente, tudo aqui é vibes Hawaii Praia Muito lindo Cara, tá bom hein Atacar Uma delícia, né? Boa Hora da sobremesa Não sei como que vai ter espaço depois daquela pizza Mas eu pedi o lava cake É como se fosse um bolo vulcânico Aí ó É tipo um petit gâteau Sabe? Tem um creminho aqui dentro Faltou só um sorvetinho pra complementar Vamos ver se é bom Muito bom Posso almoço de barriga cheia A gente tá aqui curtindo um pouco nessa área da praia E gente, parece muito que eu tô na praia Nessa parte aqui das espreguiçadeiras Tem areia mesmo no chão E a piscina que fica pra lá Eles fizeram de um jeito que parece que é água do mar De um lugar muito paradisíaco De alguma ilha Parece, sei lá Tailândia, Indonésia Não sei E o vulcão Ai gente, esse cenário é lindo É maravilhoso E essa aqui É uma piscina de ondas E aí de tempos em tempos Eles dão um aviso De que as ondas vão começar E a onda de verdade Parece real Ó, o aviso Vai começar as ondas Vou entrar na água pra mostrar pra vocês como que é Ó E fica esses batuques Todo mundo batendo palma Só esperando as ondas começarem Começou Olha isso gente É onda real Parece muito que a gente tá na praia Música 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 Gente, agora a gente tá no Lazy River Que é essas boias Que a gente vai simplesmente sendo levados pela correnteza É bom demais Aí a gente fica aqui ó Só relaxando E sendo levados Nossa, pra depois da moto ser perfeito E a gente ainda tá aqui de jeirinho Música 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 Então ó Logo aqui na frente da entrada da atração Tem essa parte aqui com os coletes Galera tá toda se equipando já Bora? Só no EPI Só no EPI Bora Eu acho que vai subir que nem o fundo da daqui vai subir É, tem que pegar o mais apertado possível pra ele não ficar subindo e te machucar Eu peguei o extra pequeno, extra small Vai, vamos entrar 3, 2, 1, vai Uuuuuh Uuuuh 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 Caramba, é muito legal Uuuuh 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 É branco! Vem vergonha! Vai ser um! Vai ser um de novo! Vai ser um de novo! Vai ser um! Cadê um? Agora a gente vai nesses outros brinquedos aqui que estão de umas boias duplas. Vamos ver como vai ser. Tem muitos brinquedos de boia nesse parque, gente. Eu amo, pra mim são os mais divertidos. Gente, o da boia é sensacional. A gente foi tanto no verde quanto no azul, tava sem fila nenhuma. E agora a gente chegou nesses aqui, que é um tomo-água normal, que a gente sai aqui e tem várias cores. A gente vai tentar descobrir a diferença, mas acho que são todos iguais. Bora! E fim do nosso dia aqui no Volcano Bay. São 6 horas da tarde. Não parece, olha isso. Tá super claro ainda, o parque fecha às 7. Mas nós temos uma programação de jantar hoje, então já temos que ir. Gente, que parque maravilhoso! Eu amo parque aquático, quem me acompanha sabe o quanto eu amo parque aquático. E aqui é muito louco, porque tem toda a diversão e a descontração do parque aquático, mas com a qualidade e com o nível universal estúdio, digamos assim, sabe? Então combina as duas coisas. É maravilhoso se você vier pra cá no calor, no verão. Aqui na Florida é calor por muitos meses, então realmente vale a pena vir aqui, se você curte parque aquático tanto quanto eu. Foi muito divertido. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Foi um vídeo mais curtinho, porque realmente eu não podia gravar dentro das atrações. Mas espero que tenha dado pra vocês entender a dinâmica do parque, como que funciona. Um beijo pra vocês, não esquece de deixar o like no vídeo se você gostou e vejo vocês na próxima aventura. Tchau! Tchau!